Hoje a gente vai falar sobre metodologia Design Science, né? A metodologia Design Science, vamos falar sobre o método, que é o Design Science Research, ok? Essa metodologia, eu utilizei ela na minha tese doutoral, e ela é muito próxima, muito boa para ser utilizada, principalmente na área de tecnologia. Ela atualmente é utilizada muito em medicina, na área de produção industrial, e eu acredito que seja muito interessante para a gente trazê-la para o nosso grupo. Então, o que acontece? Uma das coisas que é muito notória de se ver é que no Brasil a pesquisa acadêmica não se transforma em produtos nem serviços úteis à sociedade. A gente percebe que muitos trabalhos acadêmicos, eles são publicados, eles são apresentados, e, no final, esses produtos, esses serviços, eles não são consumidos pela sociedade como um todo, pela indústria, pelas empresas, não são lidos pelos gestores, ela simplesmente fica na prateleira. Isso é um grande problema. Uma outra coisa que a gente, principalmente da área de tecnologia, a gente precisa conseguir traduzir a nossa pesquisa para os gestores, tanto os nossos gestores das universidades, quanto para os gestores de grandes empresas e corporações. A gente não consegue fazer esse canal aí, é muito difícil a gente conseguir isso. E, por fim, eu trago aqui algumas pesquisas financiadas pela National Science Foundation. Por exemplo, estudo sugerindo que jogar FarmView no Facebook ajude os adultos a desenvolver e manter relacionamentos. Isso foi um estudo que foi feito. Outro estudo, uma análise de quão rápido pais respondem... Ficou errado aqui, mas ficou errado de onde eu copiei, tá bom? Responde aos nomes de bebês que estão na moda. E milhões de dólares para descobrir que as pessoas que muitas vezes postam fotos na internet a partir do mesmo local, ao mesmo tempo, são geralmente amigos. Então, para vocês terem uma noção do quão gastam com determinadas pesquisas, e que, assim, pode... Eu não quero desmerecer nenhum tipo de pesquisa, pode ter sentido para alguns, pode na área deles, mas, quando a gente olha aqui, o fundo prático disso não existe. Então, aí surge... Na verdade, surge não. Já existe a Design Science há bastante tempo. Então, a metodologia Design Science, ela foi... Vamos dizer assim, relatos dela aparecem desde o século XV. e é uma ciência que procura consolidar conhecimento utilizando artefatos para prescrever soluções, para que você consiga solucionar problemas através da criação ou melhoramento de artefatos. E aí entra o conceito de artefato, que é um construto, um modelo, um método, uma instanciação que é construído pelo homem para fazer a interface entre o ambiente interno e o ambiente externo de um determinado sistema. Então, ele efetivamente é o meio para que você consiga executar e resolver um problema da nossa sociedade como um todo. Uma coisa interessante, Itasso, que você estava comentando aí, essa questão dos ciclos, da metodologia que você estava falando, ela trabalha com soluções satisfatórias também. Então, na verdade, eu sempre falo que o bom é inimigo do ótimo. E aqui ela é a prova disso. Então, você não precisa ter uma solução ótima. Eu vejo muitas pesquisas que elas são desenvolvidas e as pessoas querem efetivamente que as coisas sejam ótimas. E aí, a partir daí, ou existe muita manipulação para que esse resultado se torne ótimo, porque alguns pensam que a pesquisa só vai ter sucesso se ela tiver um resultado positivo. Mas, na ciência, a gente não precisa dessa questão do ótimo, mas uma solução que ela seja adequada para aquela questão, ou seja, que ela consiga resolver aquela questão ou, pelo menos, melhorar o que já se tem. E aí, uma outra questão do design science é a questão da validade pragmática, que ele tem, na verdade, é o custo-benefício da solução. Então, de nada adianta você construir um ótimo que ele, por exemplo, não tenha aplicabilidade ou que você não tenha dinheiro suficiente para fazer a execução dele na prática. Então, eu coloco muito a minha pesquisa quando estava fazendo a minha tese doutoral. Eu fui para um lugar e estava trabalhando com a cadeira de rodas inteligente. e a primeira pergunta que a pessoa lá, a coordenadora do local onde eu fui fazer o experimento me perguntou, a primeira coisa que ela me perguntou foi vai ter esse material, esse equipamento que você está querendo criar, ele vai ser disponibilizado para o meu cadeirante? E aí eu disse não. Por mais que, por exemplo, eu estava querendo fazer uma solução de baixo custo, na era que era construir uma cadeira de rodas de baixo custo. Só que o baixo custo é R$ 10 mil, vamos dizer assim, que uma cadeira de rodas inteligente, normalmente, ela poderia custar R$ 100 mil, R$ 200 mil, eu faria com R$ 10 mil, só que R$ 10 mil não é, por exemplo, não está ao alcance das pessoas da classe C, da classe D, da classe E. Então, não teria aplicabilidade prática a isso. Então, a design science, ela parte dessa questão da validade pragmática, ou seja, você consegue aplicar o seu experimento, a sua solução, o seu artefato, no seu problema, para resolver o seu problema, minimizar o seu problema, e de uma maneira que seja execuível. E classes de problemas. As classes de problemas são coisas bem interessantes, porque, por exemplo, num estudo de caso, ou numa pesquisação, você trabalha com uma coisa muito peculiar, você vai trabalhar um pontinho ali, uma questão única, em uma solução muito específica. No caso da design science, ela sugere que você trabalhe sempre com a classe de problemas. O que é isso? Você não vai trabalhar com o problema em si. Aí eu vou exemplificar, utilizando mais uma vez a minha tese. Eu utilizei a minha tese criando um modelo para prevenir lesões por pressão em cadeirantes. Só que esse modelo que eu criei, na verdade, ele é um modelo que pode ser aplicado para qualquer patologia que necessite de cuidados diários de saúde. Então, por exemplo, diabéticos, cardíacos, fumantes, idosos. Então, pessoas que precisam de cuidados diários de saúde podem fazer uso dessa metodologia, que é uma metodologia generalizada, ou seja, você generaliza essa sua solução para que pessoas com necessidade de problemas diários de saúde possam fazer uso dessa tecnologia. Então, quando a gente fala o design science, ele quer trabalhar com classe de problemas. Ele não quer que você resolva um problema específico, único. Você pode. Pode? Pode. Mas o ideal é que você trabalhe com a classe de problemas. Ou seja, esse seu problema, ele possa resolver também ou auxiliar na solução de outros problemas de uma determinada categoria. essa categoria que você pode criar. Ok? Essa é mais uma questão. Então, ciência tradicional e design science. Vamos lá. O propósito. Uma ciência natural, entender fenômenos complexos. Na ciência social, por exemplo, descrever, entender, refletir sobre o ser humano e suas ações. e no design science é projetar, produzir sistemas que ainda não existem ou modificar sistemas melhorando eles para que eles alcancem melhores resultados. Então, o foco sempre do design science é a solução. Você olha a solução de determinada coisa. Então, assim, você tem um problema e ele quer que você solucione aquilo ali com algum artefato. Se esse artefato não existir, ele vai ser criado. se esse artefato existir e ainda o problema persistir, você pode propor a modificação desse artefato para que ele se torne melhor e minimize ou dirima todo o problema. O objetivo da pesquisa, no caso da ciência natural e da ciência social, é explorar, descrever, explicar e predizer. E, no caso da design science, é prescrever. As pesquisas, elas são orientadas à solução de problemas. Aí vem a questão. Ah, o que é prescrever? Prescrever, eu vou dar um exemplo muito claro para vocês da questão do prescrever. A primeira coisa é que o prescrever é estabelecer com precisão. Quem prescreve, normalmente, que a gente está acostumado, é o médico. Então, ele faz aquele, pega o receituário e ele prescreve alguma coisa para você. O melhor exemplo é esse. quando ele vai prescrever alguma coisa para você, ele está prescrevendo a solução para o seu problema. Então, você chega lá e diz, ah, eu estou com tosse, eu estou sentindo com muita coriza, eu estou com isso, estou com aquilo. Você diz todos os seus problemas, ele condensa aquilo ali, entende qual é o seu problema e ele diz, não, então você vai tomar um antibiótico, XYZ, você vai tomar lá moxilina, você vai tomar um remédio para tosse, eu vou te passar um xarope, eu vou te passar, se você tiver dor de cabeça, você toma isso, tome aqui durante dez dias, esse aqui durante cinco dias, persistindo o problema, você retorna para mim. Então, na verdade, o prescrever é justamente criar o seu passo a passo, o seu método de solução, que é diferente nas outras ciências, você observa, você descreve, você explica, mas você não prescreve, ok? e exemplos das áreas que costumam ser utilizadas cada uma dessas aí na ciência natural, física, química e biologia, na ciência social, antropologia, economia, política, história, e na design science, medicina, engenharia, gestão, e eu acrescentei tecnologia, né? Porque eu acredito que essa aqui seja um, esse aí seja uma metodologia muito interessante para a gente trabalhar na nossa área que carece de um método, de uma metodologia que possa abarcar a criação das nossas soluções. Então, eu fiz isso aqui também na minha tese, esses dois primeiros, esse quadro azul e o quadro verde, eles já existiam, na verdade, eu fiz uma rearrumação deles, mas eu acrescentei esse quadro à esquerda que foi o quadro justamente do, vamos dizer assim, do esqueleto da minha tese e que todo mundo pode, todo mundo que vai, vamos dizer assim, desenvolver um trabalho científico, trabalha muito nessa perspectiva, né? Então, eu peguei o que ele chama de, as etapas da DSR, que seriam a conscientização do problema, a sugestão, o desenvolvimento, a avaliação e as conclusões, tá vendo? Isso aqui são as etapas da Design Science Research, tá? A Design Science Research, gente, é o método, tá? É o método de, é, é, para sustentar a metodologia Design Science, então, é o passo a passo que a gente utiliza, né, para garantir a, o rigor da pesquisa, para você garantir que a pesquisa, ela vai ter, efetivamente, seguir um modelo, né, uma estrutura, ou, uma linha de trabalho para ser resolvido. Então, vocês podem ver que do lado, do lado esquerdo, nas etapas, né, da DSR, na verdade, dentro de uma tese, ou dentro de um trabalho de pesquisa científico, você tem no capítulo uma contextualização, a problematização, ou seja, a demonstração do problema e uma revisão da literatura. Na segunda etapa, você teria o seu referencial teórico, que são as suas bases para construir e para solucionar esse problema, são as suas bases teóricas para sustentar essa prática. No terceiro, você teria o desenvolvimento, né, a metodologia que você iria utilizar, quais seriam as ferramentas que você vai utilizar, ferramentas para coleta, os instrumentos, né, de coleta, os instrumentos de análise, o que é que você vai fazer. Aí, no quarto capítulo, você faria a análise e discussão dos resultados e, por fim, as conclusões. Então, assim, toda pesquisa científica se baseia nisso aí, seja um TCC, seja uma tese, seja uma dissertação, o que vai diferenciar vai ser a profundidade de cada um deles, né, não sei se é uma coisa mais superficial, mas um trabalho muito, muito mais, vamos dizer assim, simbólico, né, para ensinar a pessoa a manusear, né, o instrumental da pesquisa. No caso de uma dissertação de mestrado, já a pessoa faz uma pesquisa mais aprofundada, né, e realmente ela começa a demonstrar que ela conhece, ela consegue aplicar um método e, no final, uma tese que é realmente quando a pessoa faz uma contribuição científica em cima do, de algum problema encontrado, né, no mundo real. Então, no caso da do meio aqui, se vocês olharem, é um passo a passo, eu coloquei modelo porque eu trabalhei com modelo, mas vocês podem trocar isso para artefato, porque, na verdade, estava como artefato, mas eu terminei trocando para o nome modelo porque era o que eu estava utilizando. Então, o passo a passo ali é a identificação de um problema, essa conscientização do problema é a contextualização, né, a revisão sistemática da literatura é efetivamente você colocar, você fazer um levantamento bibliográfico do problema existente, identificação dos artefatos e configuração das classes de problema é você fazer justamente, você ver a possibilidade da generalização disso aí, ou seja, esse artefato ele atenderia ou poderia atender que tipo de problemas, né, identificar artefatos que sejam similares, né, se existe alguma coisa similar a isso, fazer uma proposição, né, de um modelo para resolver o problema, ou, na verdade, de um artefato para resolver o problema, então, você vai dizer qual é o seu artefato, se você vai construir um aplicativo, se você vai construir um modelo, se você vai construir, vai prescrever alguma coisa, você vai dissertar sobre alguma coisa, ou montar, ou criar alguma coisa que não necessariamente precisa ser alguma coisa física, ou seja, precisa ter um resultado prático, mas ele pode ser, por exemplo, você criar um tutorial, um passo a passo, um manual, qualquer coisa desse sentido que possa resolver um determinado problema, em determinado nível, claro, né, então, você tem o projeto do modelo, e aí você vai utilizar ferramentas que sejam, por exemplo, o ML, né, se for um caso de desenvolvimento de software, você vai utilizar as ferramentas da engenharia de software para você poder desenvolver o projeto, então, você vai utilizar de todas as ferramentas da OML ali, ou de parte delas, pelo menos, levantamento de requisitos, estudo de casos, diagramas, diagrama de casos de uso, diagrama de estado, né, você vai utilizar diagrama de classes, você vai fazer todos os tipos de diagrama que você queira, nessa fase de projeto, você pode indicar qual vai ser o método de desenvolvimento que você vai utilizar, quais vão ser as ferramentas de desenvolvimento que você vai utilizar, e aí você diz quais são, você faz o desenvolvimento efetivamente do artefato, né, e aí você desenvolve esse artefato, após o desenvolvimento do artefato, você vai dizer quais são os métodos de validação, de avaliação desse artefato, como é que você vai avaliar, quais são os sujeitos que você vai avaliar, ou se não vai ter sujeitos, se a avaliação vai ser de alguma outra maneira, se vai ser uma avaliação com pessoas específicas, se vai ser aleatória, você vai dizer como é que vai ser isso, explicita as aprendizagens, né, o que é que foi aprendido, os seus resultados, faz as suas conclusões no final, opa, perdoe, faz as suas conclusões, generaliza, né, para uma classe dentro dos seus resultados finais, para uma classe de problemas, para dizer, ó, esse meu modelo, esse meu artefato, ele pode ser aplicado também para essas e essas e essas situações, generalizando ou fazendo determinadas modificações, ele pode atender a outros casos, e comunicação dos resultados seria a apresentação disso em outros, em outros, em revistas, em apresentações em eventos e assim passivamente. Em apresentações em eventos, em apresentações em eventos. Então, vamos lá. As diretrizes aqui, elas estão em consonância com o que eu já falei aqui, né, Então, você tem a obrigatoriedade na primeira diretriz de construir um artefato, a relevância do problema, ou seja, ele tem que ser um problema relevante, tem que ser um problema que ele possa ser, que tenha sentido para a sociedade, que seja um problema pragmático, né, que ele possa ser resolvido através, solucionado através de um artefato. A terceira diretriz fala sobre os métodos de avaliação, que eles têm que ser muito bem esclarecidos, de preferência, métodos utilizados para, métodos já conhecidos, já validados. Contribuição da pesquisa, ou seja, a pesquisa você tem que trazer, quais são as contribuições que essa pesquisa traz para a sociedade, né, no âmbito científico, no âmbito acadêmico também. O rigor da pesquisa, através de instrumentos, por exemplo, nos projetos, instrumentos, ferramentas de engenharia de software que você utiliza, né, então, você tentar utilizar ferramentas e instrumentos conhecidos para garantir esse rigor, esse passo a passo, então, se utilizar a mitologia de desenvolvimento, você utilizar o ML, você utilizar ferramentas que possam demonstrar o que foi feito, como foi feito, e que foi feito da maneira, da melhor maneira possível, utilizar testes unitários, ferramentas para controle, para esse controle de teste, de design de tela, usabilidade, experiência do usuário, você pode utilizar diversas ferramentas para aferir isso, o design como processo de pesquisa, né, então, assim, a construção do artefato, ela tem que estar ali toda, o passo a passo de construção, os sucessos e insucessos de construção, por exemplo, se você vai construir, sei lá, uma, se você vai construir um robô, né, então, se você vai construir um robô, você vai ter lá todas as tentativas, ó, a gente fez uma plataforma para construir um robô que tinha um metro de tamanho, né, Tassi estava dando um exemplo lá dos robozinhos, que aí ia, colocava madeira, aí a madeira empenava, aí ia, colocava uma madeira menor, não cabia tudo, aí vai, coloca uma, ao invés disso, uma chapa de aço, aí enferruja, aí coloca uma chapa de alumínio, né, aí amassa, e aí vai fazendo, aí coloca uma chapa dupla, você está entendendo? Então, todo esse passo a passo, essa construção, ela tem que estar ali descrita, né, esse processo de design, esse processo de construção do artefato, ele tem que estar ali passo a passo descrito como é que está sendo feito, e não aparecer simplesmente com a solução pronta, porque é isso que vai determinar realmente a questão de ser uma pesquisa científica, é você ter todo o processo, o procedimento do sucesso e do insucesso, entendeu? E, por fim, a comunicação, como eu falei, é você conseguir disponibilizar isso por diversos canais com a linguagem apropriada para cada um deles. E é isso. E aí,